Galera, estamos aqui no Fatboot Studio, estúdio na cidade de Laje, Santa Catarina, do amigo Stefan Duarte. Hoje vai rolar Depósito de Lixo Municipal, vai rolar Abominação, John Lyre e a banda de vegan straight edge, Time and Dance. Transcrição e Legendas Pedro Negri People say you have to have a lot of passion for what you're doing, and it's totally true, and the reason is because it's so hard that if you don't, any rational person would give up. It's a lot of hard work. People say you have to have a lot of passion for what you're saying. They give to every one of you who have been creating an actione and ellos, and it's also Yummy. If you don't, I know the reason is because it could be good. In fact, I can't believe you have to have all this power to tell my friends as I'm Why the truth about you? Because ultimately, Kota would be best creative. Tchau. 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 Jumza. Jumza. Tchau. Jumza. Pessoal está muito bem difícil. Porque é uma cena que ficou bem menor nos últimos anos, do que ela já foi no passado. E provavelmente há tantas diversidades em mãos que acabaram. Acabaram, né? Eu vou falar assim, talvez cada um possa falar uma que gosta do passado. É uma trilha de flexão muito para o Fênero em Curitiba, que é uma trilha super importante no final dos anos 90. E depois, quase todos os filmes triaram com a ideia de origem. Para mim, o Point of Return foi uma das coisas que mais influenciou para a ideia de veganismo. Entrando bem para os anos 2000, que a gente não fica tão preso no passado. Talvez a gente seja um pouco limitado ao espaço que a gente está aqui em São Paulo. E lá surgiram várias bandas que traziam uma temática política que eu acho que influenciou a gente de algumas formas. Mas talvez o Constrito era uma banda que trazia temáticas bem assertivas, né? Para a cerca da política. E agora, atualmente, não sei. Então, eu acho que não é uma banda que aborda essa temática. Mas que todos os integrantes são Stereads e Beers e tal, é o Direction. E tem os integrantes do Ternod Distress também. A gente vai dar a pena citar. Não sei se vocês têm... Tem o Jail Kick também, de São Paulo, aqui, né? Galera, vocês lançaram 2 EP's. Mas, para um novo EP de vocês, qual é a diferença? O que a gente tem mais que ligar em relação aos outros? Eu acho que é... Assim, a banda amadureceu bastante, assim... Isso é normal. Quando você começa uma banda, você encontra uma identidade. Isso leva um tempo. Eu acho que assim, ele consolida a identidade do que a gente realmente é. O que eu vou descrever mais de fora, eu desculpo. Um pouco de erro, de lógico, assim... Influências de bandas como o Telling Point, como... Até um pouco mais, eu desculpo, como o meu fortaleiro também. Com uma matemática mais política e mais séria, Como todas essas bandas do Brasil que a gente citou aqui. A grande parte dessa música também foi a entrada do Criado, assim... No último EP, no primeiro test. E aí, ele trouxe mais essa influência de melódico e tal, Que ele carrega mais isso. Eu acho que esse aí é possível. Ele trouxe bem, tipo... A gente, agora, assim... Eu sei que o próximo EP aí, vai começar diferente, né? Mas, daqui a um momento, assim... A gente passou muito... A gente passou muito... E... A gente passou muito... A gente passou muito... A gente passou muito... E as próprias revistas, aí, foi... Tem muito... Tipo... Tem uns temas que são muito relevantes pra gente. Naquele momento, então... Acho que a gente, assim... A gente acertou muito a mão aí, foi... Ficou muito legal, né? Onde tá certo? Muito obrigado por... Vocês... Vocês forem o tempo aqui pra... Pessoal, né? O show de vocês foi muito foda, né? A Luciana Arquivo, a gente presta muito por isso, por esse apoio ao Underground, por essa troca de revistas, bandas, tudo muito, né? E eu agradeço por esse show, espero que vocês venham mais vezes aqui em Lages, em qualquer outra cidade, em São Catarin, em todo o estado inteiro. Muito obrigado. Eu agradeço, é só por entrar nas nossas ligas também, no Landcamp, no Facebook, no Instagram, a gente precisa estar com as nossas coisas lá, não só sobre os shows, mas também sobre algumas ideias que a gente tem, e às vezes isso é importante para se comunicar, porque os shows, às vezes, também tem isso, que é uma história legal, também é para esse espaço.